A Bateria Esse já foi eleito um dos mais rápidos do mundo Bom, ao meu lado está o bem-humorado Baterista Mike Mangini Ele foi premiado mundialmente Por ser um dos bateristas que dá a batida mais rápida Aliás, ele foi convidado pelo Daniel Piquet Para fazer parte de um projeto Mike, primeira vez no Brasil? Não, segunda Eu diria que era speed by Em 1912 O que você acha dos brasileiros? O que você acha dos jogadores brasileiros? Ótimo e único E eu gosto muito de pegar uma autenticidade Para aplicar em todo o mundo Como exemplo? Samba E agora O que é o segredo para ser o melhor jogador? O que é o segredo para ser o melhor jogador? O que é o melhor jogador? O melhor jogador 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 E você precisa fazer todo dia Todo dia? O melhor jogador Eu já tinha feito isso Em 8 anos Mas eu trabalho É o que eu faço Eu faço Eu faço Eu faço Qual band do você gostaria? Não era brasileira em World Band? Led Zeppelin O que você sente tão diferente? Bom, é meio quebrado demais porém tem uma melodia que une tudo e aqui no Brasil a galera gosta muito de fazer coisa rápida e tal e eu chamei o Mike, que é o batera mais rápido pra fazer uma coisa muito quebrada então é meio que uma jogada E foi difícil de contactá-lo? porque na verdade ele é especial, não é? Sim Na verdade ele é um professor da Berkeley que é uma faculdade famosa então não é tão difícil de contactá-lo mas o Breno também faz milagres, acabou me ajudando Bom pessoal, esse daí foi nosso bate-papo aqui com a galera Daniel Piquel, Mike Mangini, os produtores aqui também estão mandando ver e eu espero que vocês tenham gostado Até a próxima, tchau 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 tchau